Vai ficar doidinho na cabeça e vai apagar, calma. Ô Doug, dá uma olhada no Discord da Irmandade, as cal que tem. Calma aí, mano. Eu vou reviver vocês, pera aí. Reviver, Dior? Que mundo cê tá vivendo? Cê quer me reviver no diário. Porra, que time é esse que eu tô, mano? Caralho, mano. Eu tinha esquecido que não dá para de ser assim, cara. Doibu, se matou, eu tô quer me reviver no diário, mano. Que porra é essa, mano? Caralho. O Naga tava lá em vivenda. Eu tinha esquecido que não dá.